Oi, você quer agradar o seu amor? Que tal fazer uma receita maravilhosa que esse amor vai capotar? É o camarão a Mary Stewart, um camarão flambado com isque, daqueles para ninguém botar defeito. A receita você encontra no Diário de Influência. Vamos lá? Um pouco de manteiga. Manteiga derretida. Gente, os camarões, só com um pouco de sal. Olha que lindos. Esse aqui é o camarão chamado pistola. Primeiro nós vamos, o que a gente chama de selar esse camarão, de um lado e de outro. Já estou virando, por quê? Porque o camarão não pode ficar muito cozido, senão ele vira uma borracha. Agora, gente, eu também tenho um segredinho. Que eu faço, em vez de engrossar com farinha de trigo e manteiga, eu faço um creme de cebola fresco natural e ponho aqui junto para dar sabor. Gente, dia dos namorados tem que ser caliente, não tem? Então, vamos lá? Isso aqui é o uísque. Ó, que lindo. Até apagar o fogo naturalmente. Agora eu ponho creme de leite fresco aqui. Gente, nosso prato já está quase pronto. Mais um tiquinho de sal aqui, ó. Eu só vou esperar ele começar a ferver de novo. Quando ele ferver de novo, engrossar ligeiramente, nós vamos montar o prato. Aqui, gente, eu coloquei purê de mandioquinha. E o aspargo que vocês viram aqui, o aspargo verde em conserva, ele está envolto numa fatia de presunto cru. Para dar um charme no nosso prato, pipoca de alcaparras. E vamos também colocar um pouquinho de crocante de bacon. Eu vou colocar agora umas pétalas de rosa caindo aqui assim, ó, para dar um charme. Olha que prato lindo. Agora é com você. A noite é toda de vocês. A noite é toda de vocês.